Direto aqui da Capacete Companhia eu trago uma super novidade pra vocês, sabe aquele capacete sucesso no encontro de motos? Pois é, o Axis vai continuar em promoção, não vai Toninho? Continuando em promoção nesse mês de agosto, aproveitando o mês dos pais, um capacete super leve com preço sensacional, lançamento na Capacete Companhia. Pois é gente, você tem que correr pra aproveitar, hein? Só R$ 349,00 ou R$ 10,34,90. Tá esperando o que? Corra agora mesmo, Capacete Companhia, aqui na Bernardino de Campos. Vem pra cá!